Nossa Senhora nos ama até extremos impensáveis, e tudo que pedirmos a Ela, nós obteremos. Nossas orações não valem nada diante de Deus, isso é verdade. Mas há também outra verdade. É que Nossa Senhora toma as nossas orações que valem tão pouco e cobre essas orações com os méritos dela. Então isso fica magnífico. São Luís de Montfort tem uma comparação muito bonita. Ele fala de um camponês que queria oferecer uma homenagem a um rei, e a única coisa que ele teria era de dar-lhe uma maçã. Era a única coisa que tinha. Então ele procurou a mãe do rei e disse a ela, Senhora, essa maçã não vale nada, mas se vós ofereceis essa maçã a um rei, porque vem de vós, o rei sorrirá e comerá a maçã. Eu vos peço, ofereçais ao rei essa pobre maçã. Oferecido por vós, ele dará valor à maçã e aceitará. A rainha o fez e o rei ficou muito contente com a maçã e comeu satisfeito. Assim são nossas ações, valem muito pouco, mas nós devemos oferecer a Nossa Senhora e dizer a ela, Mãe nossa, nossas ações valem muito pouco, isto é a verdade, mas por favor, oferecei essas ações que valem tão pouco, porque por vosso intermédio isso será muito bem recebido da parte de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, sem dúvida que virá uma grande graça por causa de Nossa Senhora. Então, por causa disso, deveremos sempre rezar com muita confiança que seremos atendidos. Queremos partilhar com cada um de vocês um testemunho de uma filha de Deus. Meu milagre aconteceu há quase 20 anos, quando estava grávida do meu primeiro filho, que nasceria em novembro. Era a madrugada do dia 12 de outubro. Vi um clarão entrar em meu quarto e um casal de túnica branca pararam aos pés de minha cama, iluminados pela luz. Sentei-me na cama e não senti medo, pois me lembrava que era dia de Nossa Senhora. Foi então que o rapaz me falou, viemos te buscar. Neste momento gelei, abracei minha barriga e comecei a clamar pelo amor de Maria. Respondi que não podia ir, pois meu filho morreria. A mulher me olhava com compaixão e olhava para o rapaz. Ele dizia, não podemos fazer nada, você precisa vir. Eu fiquei clamando por Maria, para que ela mudasse a minha hora. Mais uma vez, a mulher olhou para o rapaz e ele me falou. Está bem, nós vamos, mas dependendo qual for nossa resposta, voltaremos. Sou grato à Virgem Maria, pois sei que ela intercedeu por mim naquele momento. Muitos não acreditam, mas eu lembro de cada detalhe daquele dia. Nossa Senhora Aparecida é minha mãe e consagrei meus filhos a ela. Não estaria aqui se não fosse esse amor de mãe incondicional. Amo Jesus por nos ter dado vossa mãe. Amo você, mãezinha. E amo São José, que hoje sei que é o pai que eu nunca tive. Para finalizar, São Bernardo, doutor da igreja, dizia, Deus quis que recebêssemos tudo por Maria. A começar do Salvador, que veio por meio dela. Pelo Salvador, ela se tornou a mãe da igreja, a mãe do povo de Deus. Então, tranquilamente podemos pedir e esperar tudo de Maria. Nossa grande intercessora junto a seu filho Jesus, que por meio do Espírito Santo nos alcançará as graças que nos são necessárias de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como essa querida filha de Deus testemunhou, nos abandonemos sem reservas nos braços de Maria, e ela nos surpreenderá. Que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.